Por que dois em três é tchú? Por que o céu é azul? Quantos peixinhos tem no mar? Por que a baquinha faz vô? Se você quer aprender, pode perguntar Use a palavra porquê, 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 porquê Tem estrelas lá no céu? Por que elas brilham sem parar? Por que, porquê, porquê o sol nasce de manhã? Use a palavra porquê, porquê, porquê o gato faz miau, porquê o cachorro faz ao pau Quantas peixinhos tem no mar? Porquê o pato faz pa-pa-pa-ra? Se você quer aprender, pode perguntar Use a palavra porquê, 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 porquê Tem estrelas lá no céu Porquê elas brilham sem parar Porquê, 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 o sol nasce de manhã Use a palavra porquê Use a palavra porquê Porquê